Vem cá gato, olha quem veio dar bom dia aqui pra nós. Um gatinho, um gatinho bonitinho, banquinho. De onde você é gato? Ele é do Mundo, ignorou, você não sabe falar gatinho. Então fala você, pai. Eu ia tirar uma foto pra ler. Bom dia, trailerandos. Estamos aqui em Itu, com o gato aí rodando aí fora. Ofereci um queijinho, ele não quis. Seletivo. Gato raiz. Gato raiz. Fala, Diana. Gato raiz. É. Estamos na base do café com Tostex. Sem disparar o alarme hoje, hein? Olha que maravilha. Estamos nos aperfeiçoando no Tostex aqui. Queijo ainda da serra lá, da chapada. Tostex, café. A Diana tá com suquinho de laranja. Diz que é suco de laranja. Tá escrito na embalagem, suco de laranja. E aí? Diz que eslanjal sem açúcar, coisa horrível. Não é? A galera gosta, então... Bom proveito. Bom proveito. Eu vou no cafezão mesmo. Raiz. É que é a cara de Papai Noel. Larga. Papai Noel do dia 26. É isso aí, gente. Até já. Vamos mostrar o camping já já. Estamos no camping... Chapéu de Sol. Chapéu de Sol aqui em Itu. Quem não viu o vídeo, ontem a gente chegou. Depois de 10 horas de estrada. E hoje nós amanhecemos aqui. Ontem não deu ânimo nem pra nada. A gente chegou cansadaço. Foi só comprar algumas coisas. Porque não tinha mais nada. No treino, café, pão. Não tinha nada, né Diana? É, tinha acabado tudo já. Incluído o suco de laranja? Não, o suco já acabou faz tempo. Sem café não dá, né gente? Não é vida. E aí a gente nem conheceu. Porque já estava escuro já também, né? Fiz alguma pizza aí pra variar. É a alimentação oficial do trailer. Isso aqui é a pizza. Não tem erro. Joga a massa pronta lá e qualquer coisa em cima fica bom. E aí não conhecemos o camping. Tem piscina, sauna, sei lá mais o que. Sei lá mais o que lá. Vamos dar um rolê e a gente mostra pra vocês. Campo em chapéu de sol em Itu. Até já. Acabar meu café aqui já. Já falamos. Só um segundinho. Atenção, atenção. A edição extraordinária. Consegui disparar o alarme. É bom que se diga que o meu tostex não disparou o alarme. O tostex da madame aqui disparou o alarme. Quem não está entendendo, que alarme que é? Quem acompanha o canal sabe, a gente tem um alarme aqui, ó. É um alarme de fumaça. Ele é muito sensível. Muito sensível. Então, você faz o tostex, mesmo com a coifa ligada, ele dispara. Qualquer coisinha dispara. Aí ó, eu abri a porta, está só na tela, todas as janelas, só o ventilador que está desligado. Estou sentado aqui, né? Ele botou o ventilador na minha cara. Mas agora eu liguei para dispersar. Pelo menos funciona, né? E o bichinho aí, só na função dele. Muito bem. Então, voltamos ao café com tranquilidade agora. Isso daí é alto pra caramba. Qualquer dia eu mostro a filmagem. Acho que eu já mostrei, mas vou mostrar uma vez, né? Mostrei. A gente disparou de propósito pra mostrar. É alto pra caramba. Qualquer dia eu faço outra vez hoje. Então, pessoal, na visão geral, a gente chega. É cheio de chalés também. Aqui tem três platôs, o camping. Ali em cima é pra barraca. Esses dois de baixo. Melhor pra motorhome. Ali eu não sei se dá pra ir com motorhome, não dá? Não sei. Deve dar. Tem um pesqueiro lá embaixo. Tem restaurante. Tem uns banheiros. Parece que rola um paintball também. Paintball. E ali atrás são as piscinas. Daqui a pouco a gente vai ver. Tem um povo pescando já. Flagrantes da vida real. E aí, Diana? Os banheiros são super limpinhos. Nada quebrado. Tudo com papel, tudo arrumadinho. Super legal. Aprovado. Aprovado. Selo trailerando. Ah, é pra escovar dente e tal. Selo trailerando de aprovação. Qualidade. Qualidade. Muito bem. Ó. Isso aí. E aqui tem lava-pão. E aqui. Do outro lado tem o quê? Lava-mão e tudo isso e tal. Aqui tem tanque. E aqui tem bicho. Olha. Realmente tudo limpinho. Foi. Ah. Olha só. Legal, hein? Muito bom. Podia ter vindo tomar banho aqui. Estava tão pertinho antes. Mas eu estava tão cansado. Ah, não. Eu estava muito cansado. Eu falei. Putz, eu não vou nem sair do trailer. Que eu tomei banho lá mesmo. E tudo bem. Hoje eu vou tomar um banho aqui. Tomar outro banho. Tomar vários banhos. Um em cada banheiro. Um em cada banho aqui. 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 Então, Diana, conte aí. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, achei super fofo. Bem cuidado, né? O ambiente do pesqueiro, super bonitinho. O próprio camping, né? É bem estruturadinho. Então, você vê, né? Eles cobram aqui, estão cobrando agora, não sei a época, mas... 55, né? É. Por pessoa, por dia. Mas, está tudo ajeitado, tudo arrumado. Então, aí você vai lá no camping Rio Claro, que a gente teve, lá em Nova Ponte. Eles cobram 40. Não, cobraram da gente, porque o preço normal lá é 50. É. Aí você fica lá. Não tem papel no banheiro. Rio poluído. Não tem banheiro, rio poluído, não tem piscina. Não tem nada, na verdade, né? Não, se você quiser. Tem o restaurante, né? É bonito. Mas, é, relaxado e não tem o que fazer. Então, assim... Tá caro lá? Tá caro aqui? Eu prefiro ficar aqui, no caso, se fosse, né? Uma escolha. Embora que a gente goste de natureza também, né? Eu gosto muito de ficar num canto sossegado, sem vizinho. Sem zoeira. Mas, aqui também, super silencioso. De boa. E a vantagem é que aqui tá uma hora e meia de casa também, né? É. Se você quiser sair na cesta aí. A gente não conhecia. Vamos ver agora o setor de piscinas. Primeiro, precisa machar, né? Tá aqui, ó. Nosso trailer tá lá embaixo. Esse é o platô de cima. Não fica as barracas. Acho que é interessante ter uma separação. Você estaciona aqui e o carro não vai pra lá. Aí você sobe aqui. Tem os chalés aqui. Acho que a piscina é bem em cima. Um cidadão que ou tá parando o grama ou tá cortando bem. Pra cá, você acha? Tá com a patroa, acho que é por lá. Vamos por lá. Aí estamos andando. Demos aquela volta do inferno. É só subir aqui, ó. É uma subidinha. Tem uma passagem aqui. Que vai direto. Aqui tem uma pia. Tava conhecendo, né? Desbravando aqui. Eu não sei se os chalés aqui, se são mensais. Você é uma pista de bócia. Churrasqueiras e mesas. É bem estruturado mesmo. Chalé pra tudo que é lado. Isso aqui acho que era um toboágua. Abandonado. Tem uma piscina ali. Quadra. Tem uma piscina aqui. Ali acho que tem outra. Não sei. Vamos ver. Tem uma escadaria. Acho que essa que é aquecida é aqui. Acho que ela é coberta. Pela barulheira de gente, deve ser ali. Tem um toboágua. Não sei se funciona. De lá, acho que funciona. Que ele cai ali. Mas de qualquer maneira tem que ligar a bomba da água. Porque é de cimento. Não sei se funciona. Que horas funciona. Ali é o que? É uma brinquedoteca dos capirotos. É uma brinquedoteca dos capirotos. Tem lá de piscina fechada. Aqui tem piscina. Aqui tem sal. É verdade. Faz o teste do elenco. Faz o teste do elenco. Ai, quentinho isso. É? É bem quentinho. Isso aqui fora. Eu já estou com vontade de tomar cerveja. Você imagina a hora que é entrar isso. Oxi Maria. Então essas aqui são as normais. Tem três piscinas, é isso? É, tem muito ali. Ah, mais uma lá. Lá até bem servido de piscina. É, essa está média. Não está gelada. Mas também não está quentinha. Não, mas aquecida é só a outra mesmo. É. Ristorantão. Aqui tem café da manhã, almoço, jantar. Aqui fica até as 10 horas. Só você marca lá no... Você abre a conta com aquele cartão que eles dão na entrada. E aí depois você paga. Você paga a conta de acordo com o local. Você fecha a sua conta aqui. Do restaurante. Se for no pesqueiro, você fecha a conta no pesqueiro. E eles dão baixo no computador. Lá na frente e na saída, eles conferem só o número pelo computador. Está tudo pago. E liberam a saída. E aí tem café da manhã. O almoço, pelo que eu vi lá, é por quilo. É. Com o preço razoável, por quilo não é caro, não? Quanto é por quilo? 54. Por quilo. 5,40, 100 gramas. Isso. Está mais barato que em São Paulo. É verdade. E café da manhã, como é que é isso ali? É 25 adulto, 25 alguma coisa. E criança é 16. É por cabeça. Por cabeça. Come à vontade. É. Aí já acho caro. 25 pau. Se a gente está no trailer, você come 25 pau. Você come meio quilo de queixo caro. É. 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 Teoricamente é uma tirolesa também. Não sei como é que funciona. Se tem horário, se é de temporada, se aqui está trancada, né? Então deve ter alguém tomando conta aí. Provavelmente cobrado também, né? Porque tem que ter um funcionário aí o dia inteiro, né? É. Só para segurar os capirotos lá embaixo. E aqui tem um playground. É bem completo mesmo, né? Para vir com criança, com família. É bem legal. Olha, tem um trailer aqui. Deve ser o cara do... De chalé aí. Aí, pessoal. Achamos aqui o... O seu Fernando, é isso? É isso mesmo. O Fernando. O Fernando Antônio Bonfim. Você está com a esposa? Estou com a esposa. Ah, está com a esposa. Eles fixaram aqui um... KC 640. 640. Verão. Pia. Acho que ele não vai sair mais daqui não, hein? Não sei. Estou desconfiado que esse pneu aí vai murchar. E aí, se você vê.